Penso que o debate foi bastante produtivo, bastante profícuo, com várias opiniões de atores das mais variadas áreas ligadas aos direitos autorais, a área musical, a área jurídica, a área editorial, e de fato, sempre é oportuno questionar uma reformulação desse padrão legislativo, legal, jurídico, para um novo modelo de direitos autorais no Brasil, a partir de todas as discussões que foram feitas nos últimos anos. Achei bastante produtivo. A minha percepção é que a produtividade da conversa foi grande, porque tivemos uma, digamos assim, uma primeira faísca desse debate novo, desse diálogo novo, vamos chamar assim, que é a refundação do CERN. Vamos conversar para entender o que está envolvendo, de fato, esse direito autoral. O direito autoral não está estanque, ele não pode ser um só para todas as áreas que envolvem essas composições autorais. O debate sobre direito autoral, ele é fundamental, se faz mais do que urgente, porque ele não pode ser um conhecimento restrito a uma minoria de um grupo que trabalha na área, ou enfim, pequenos grupos que possam deter esse conhecimento. Tem que ser um conhecimento completamente difundido, para que as pessoas saibam como lidar com isso, e de uma forma saudável, e até para que possa também acessar obras e, enfim, fazer a difusão cultural acontecer como ela deve ser. Na realidade, como os interesses da cultura digital são de ambos os órgãos, eu acho nada mais natural do que nós unirmos forças para tratar de um tema tão importante, não só do direito autoral em si, mas como o marco civil e todo esse guarda-chuva que engloba aí. Então, eu acho a organização disso de também trazer sociedade civil e Estado, acho muito importante, essa ligação e esse diálogo ser mantido, e vamos tentar manter isso realmente todo mês, ter uma atividade tratando de temas importantes desse nível, acho imprescindível. Tchau! 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 Tchau!